Turma, lá na loja estão pedindo pra fazer caminho de mesa, né? Que eu faço como tapete, como caminho de mesa, como panô Aí a pessoa decide onde vai colocar E amam corações e borboletas, então resolvi fazer um outro de outra forma Então você pode aproveitar, quem comprou meus moldes pode aproveitar e fazer um novo caminho de vida Olha só como é que vai ficar esse trabalho Gente, é um trabalho rápido, não tem muita enrolação, não tem muita coisa pra fazer Então você pode fazer com o pé nas costas, tá certo? Deixa de me acompanhar, não deixa de se inscrever, dar like, tocar o sininho Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto Gostaram do cabelinho? Gostei tudo, não sobrou nada Então vem comigo Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Muito boa noite pra quem é da noite? Ateliê Cota, que vai lá se apresentando pra mais um Passapato Nós vamos fazer aqui, ó, um patch apliqué Que lá na loja eu tô me pedindo muito aqueles meus corações que eu faço Então eu vou fazer aqui uma outra composição de coração Porque... Tem que vender, né gente? Tem que fazer e tem que vender Então vamos lá Escolhi, ó, tudo de... o tema vai ser tudo de corações mesmo Tá? Tem esses tecidos aqui, então eu vou fazer os corações tudo nesses tecidos aqui Vou salpicar eles aqui Aqui, gente, eu tenho um metro, tá? Por 37 Tá bom? Então o que que eu fiz? Adesivei aqui na manta Essa manta é a R1 Fui no ferro, coloquei o ferro Conto de 1 até 10 e ando, tá? Até você sentir que a manta grudou no tecido Fui lá, alfinetei em volta E passei aqui, ó, um pezinho de máquina aqui, ó Menos que um pezinho de máquina Eu passei aqui em volta Pra gente segurar esse tecido aqui E ele não sair do lugar Por quê? Porque a manta cola, mas ela não segura com força Então você tem que dar uma ajuda aqui, ó Pra você fazer esse pet aplique Que a gente vai fazer aqui Feito isso, gente, você pode escolher Se você tiver a peça que faz o quilte reto na sua máquina Que é essa pecinha aqui, ó Tá? Eu tenho um vídeo mostrando como é que usa ela Tá? Você pode fazer o quilte reto com essa peça aqui E não precisa desenhar Agora você não tem Então o que eu aconselho a você? Uma canetinha que apaga com ferro Tá bom? Você vai pegar a régua e vai fazer diagonais Escolhe aqui, ó Essa régua que tem 60 Escolhe aqui, ó Faz uma diagonal aqui E daqui você vai puxando as diagonais Tanto pra um lado como pro outro Aí é você que escolhe Como é que você quer fazer esse quilte Por quê? Porque você tem que segurar esse tecido na manta, gente Porque senão fica fofo Fica frouxo E fica feio, tá? Acabamento é a principal arte do seu trabalho Ou você pode fazer um caminho de bêbado Que é aquele que você vai andando, 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 né? Igual um doidinho, tá? Pra você fazer o fundo aqui e fixar Eu vou fazer o caminho de bêbado Porque eu não tô afim de fazer risca Nem tô afim de usar outra peça, não Então eu vou fazer o caminho de bêbado aqui Gente, nem adianta me pedir pra ensinar O caminho de bêbado Porque eu não sei Porque o meu bêbado é bêbado mesmo Entendeu? Tá bom? Aqui a linha que você pode usar Ou fundo branco ou fundo cinza Tanto faz Mesmo que fosse um tecido colorido Você poderia colocar um fundo cinza Que ia ficar maneiro aqui Turma, não deixe compartilhar, se inscrever Dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo nas descrições Meu telefone, contato, calculadora Tem tudo aqui embaixo Aqui nas descrições aqui Pra vocês falarem comigo Ou saberem preço de molde Essas coisas, tá? Então vou fazer esse quilte aqui E já mostro pra vocês Depois de quiltado Gente, não deixa de colocar Os alfinetes aqui Porque é uma segurança Pra vocês fazerem Essa costura lateral Tá bom? Bem, toma aí, ó Não é pra esteve não, né? Mas A gente faz o que pode Linha branca no branco É difícil até de ver, né? Já fiz aqui Ó Vou agora Ver o tamanho dos corações Que eu vou fazer Usar o papel Termo colante Tá? Não é um filme, gente É o papel termo colante Aquele que a gente puxa assim E adesiva Por quê? Pra ajudar a gente a colocar Pode colocar cola, Cláudia? Pode Pode colocar cola Mas a cola você colocou o coração E você não quer ele ali Se você tirar A cola vai ficar Tá? E se tiver passado algum tempo Quando você puxar Vai acabar com o seu trabalho Então Eu aconselho usar O papel termo colante Tá? Então eu vou ver aqui Qual o tamanho que eu vou fazer Vou cortar os corações E aí nós vamos ver Qual a disposição Que a gente vai fazer aqui O que a gente vai colocar mais aqui Ainda não sei Porque isso tá brotando Na cabeça agora Tá certo? Tô fazendo junto com vocês Bem, vamos lá Esse aqui é o papel termo colante Ele é liso de um lado Poroso do outro Tá? Eu tenho uma régua, gente De coração Mas vocês podem fazer Essa régua aí Esse coração aqui De vários tamanhos aí É só pegar uma cartolina Desenhar, né? E fazer o coração que você quer Tá bom? O que que eu fiz? Desenhei no papel Tá? O coração Recortei Vim aqui no tecido Que eu quero fazer o coração E adesivei Como é que eu adesivo isso? Coloco o lado poroso do papel Virado pro tecido, né? E o lado brilhoso Onde eu desenhei pra cima Venho com o ferro Coloco o ferro Não deixe muito tempo, gente É um tempo menor Do que da manta, tá? Porque isso aqui é um papel Então você coloca Viu que adesivou? Tira Tá? Pra ele ficar assim Agora você vem E recorta Esse coração Então eu vou fazer isso Com vários corações Tá bom? De vários tamanhos E vários modelinhos Aí depois eu vou ver Como é que eu vou fazer A disposição ali No meu tecido Bem, então Cortei, ó Vários tamanhos De corações Tá? Ó Cada dois Agora eu vou fazer Uma disposição Assim, ó Tá vendo? Essa disposição Assim Então pra isso, gente Eu preciso medir Né? Como é que eu vou fazer Aqui, ó Achei o meio Né? O meio daqui Eu já tinha achado Achei o meio aqui Agora eu vou posicionar Esse O que que acontece, gente? Se eu pregar Todos esses corações Aqui de uma vez só Na hora que eu vou Passar na máquina Isso aqui Você tem que manusear muito Pra fazer um ponto Aqui em volta Então isso Vai soltando Então o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, ó Cada coração No seu lugar Tá? Com a canetinha que apaga Mas não vou adesivar Eu só vou adesivar Depois que eu fizer um Eu prendi esse Tá? Aí venho e adesivo esse Prendi esse Aí vou e adesivo esse Mas eu vou desenhar Pra saber aonde Que eu vou colocar Cada coração Com a canetinha Que apaga com calor Tá? Tem vários modelos Tem várias marcas Tá? Tem refil Tá bom? Então essa canetinha aqui Se você botar o ferro em cima Ela apaga Tá? Tem muita gente Que chama de fantasminha Canetinha que apaga com vapor Tem vários nomes Tá? A fashion também tem Tá bom? Então vamos lá Eu vou começar a disponibilizar aqui, ó E vou Botar em volta Os corações Por quê? Porque eu quero que fique certinho Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Tá certo? Então vamos lá Vou começar a medição aqui E já mostro pra vocês Como é que vai ficar isso Bem, gente, ó Esse aqui já adesivei Esse aqui eu já marquei, ó Tá vendo? Fiz aqui em volta Porque quando eu for colocar esse aqui Eu já sei onde eu vou colocar Tá? Ó Todos esses aqui Tá marcado Depois que eu fizer esse lado aqui, gente Aí eu vou medir aqui a distância E vou fazer o lado de lá Tá certo? Então vou fazer aqui, ó Um pontinho de caseado Você pode fazer com ponto de zigue-zague Você pode fazer à mão Tá? Mas precisa fazer um ponto aqui A não ser que você use o papel permanente Tá? E não o papel termocolante O permanente você adesivou Acabou Tá? Você não precisa fazer acabamento nenhum Mas eu gosto de fazer o acabamento Que eu acho que fica mais bonito Tá bom? Então vou pregar esse aqui Pregar esses outros aqui Que já estão marcados Ó, os corações já estão marcados aqui Tá? Então vou pregar essa leva aqui Pronto, turma Olha só Já prendi Ó Tá? Os quatro Agora eu vou medir todas essas posições aqui E colocar do outro lado Tá? Aqui é mais fácil Porque como eu fiz aqui, ó Esse quadrado aqui, ó Então é só colar essas duas pontas aqui Mas daqui pra cá eu tenho que medir Pra colocar eles mais ou menos na mesma proporção Tá? Gente, não vai ficar um abrastem Porque isso aqui é artesanato Não tem como ficar milim... Milimetricamente Ó, já cheguei a embolar a língua, hein? Milimetricamente certo Tá? Então a gente vem aqui, ó Pega aqui o papel, ó Dá um corte Cuidado pra não vazar o papel Né? Tira, ó Aqui Aí vou vir aqui, ó Onde eu fiz aqui o detalhe aqui, ó Vou encostar essa parte aqui E essa aqui Essa aqui praticamente é fácil de colocar Porque eu tenho aqui, ó O limite dela aqui, ó Então, vou fazer o pontinho E depois vou vir medindo direitinho E colocando Certo? Não vou precisar fazer aqui, ó Gente, do jeito que eu fiz Por quê? Porque eu preciso medir e colocar Medir e colocar Tá bom? Então vou fazer aqui Terminar esse lado aqui E vamos ver se a gente vai colocar mais alguma coisa aí Bem, turma Prendi tudo, tá? Coloquei aqui, ó Duas borboletas Tá? Você pode colocar qualquer coisa Não colocar nada Fazer mais coraçõezinhos pequenininhos, tá? Colocar mais Aí vai de vocês, tá bom? Esses cantos aqui de baixo Eu não coloquei absolutamente nada Coloquei o forro, gente Esqueci de mostrar pra vocês Eu uso a cola temporária Porque essa manta é R1 Se fosse R2 Era só colocar o forro Era só colocar o forro E adesivar Igual que você fez do outro lado Como não tem cola desse lado Eu usei a cola temporária, tá? Coloquei sempre maior Coloco maior Adesivo a cola Depois alfineto E corto certinho Tá? Então o forro já está colocado Fiz duas faixas, ó De 6 centímetros de largura Porque eu vou colocar aqui, ó Uma borda Ó Essa borda aqui, ó Tá? Então como é que eu faço? Direito Pra baixo Com o avesso Vou passar um pezinho de máquina aqui Aí vou vir aqui, ó Bater a ferro Ó Vou vir aqui, ó Bater a ferro E virar aqui Pra fazer essa borda O que eu fizer desse lado aqui Eu vou fazer do lado de lá Não tem bicho de 7 cabeças nenhum, tá? Então você prega aqui, ó Direito com o lado do avesso Pronto, gente, ó Dobrei Já fiz o barrado aqui Ó Gente, vocês podem fazer canto mitrado, tá? É que eu não tô com saco de fazer canto mitrado, não Agora, gente Você vai pegar, ó Outra faixa Vai fazer a mesma coisa, ó Só que você vai deixar sobrar um pedaço aqui Tá? Esse pedaço que você vai deixar sobrar aqui Você pode Ao prender Você já pode prender ele assim Ó Finalizando assim Ou deixar aberto E depois na hora de finalizar Ó Deixa assim Na hora de finalizar Você vem aqui, ó Faz Dobra pra dentro E fecha Tá? Aí você vê se você quer Deixar sobrar Ou se você já quer finalizar Ele já com a dobra aqui, ó Ó Já dobra aqui E começa aqui, ó Aí quando você for finalizar, ó Ó Aí, ó Já fica finalizado direitinho Deixa eu botar aqui na pra cima, gente Que você não deve ter visto ter nada, ó Dobra aqui Você vai vir aqui, ó E já vai colocar aqui, ó Certinho Depois que você passou aqui O pezinho de máquina Você vai bater no ferro Vai virar Aí vai virar aqui de novo E vai vir aqui, ó Aí vai ficar aqui, ó Feito o acabamento direitinho Tá vendo? Ó Tá? Fica o acabamento direitinho Ou você deixa aberto Sobrando Tá? Vai prender aqui sobrando Depois você vai virar Ó Aí você vai vir aqui pra dentro Ó Aí vai vir a dobra aqui E vai finalizar Você escolhe qual a maneira Que você quer fazer, tá? Então vou fazer esse lado aqui E aquele E aí nós vamos Gente, ter terminado o nosso trabalho Olha que maravilha Gostaram, né? Então vou terminar aqui E já mostro pra vocês E aí, turma O que vocês acharam? Não foi Na moleza Diz que foi moleza Coloca aí o like Dizendo que foi Na moleza Gente, muita gente Me pergunta de onde sou Eu sou de Liquiti Niterói, Rio de Janeiro Do outro lado da poça A gente chama Bahia do Guanabara De poça aqui Tá certo? Gostaram do cabelo? Gostaram? Quem gostou dá like aí, gente Diz que eu fiquei Bonita Ei Fiquei lindão Não fiquei? Vamos ao que interessa agora Olha como é que ficou Tudo depois de pronto Olha o quanto o coração lindo Gente, coloquei esse fundo branco Porque o fundo branco Ele realça O que a gente coloca aqui em cima Mas ficou um espetáculo Não ficou? Olha a borda Olha o lado de cá Ah, ah Isso aqui é tipo um brim Você pode botar no chão Se você quiser Acho bem difícil As pessoas colocarem no chão Mas o cabelo é como Carlinhos de mesa mesmo Gostaram? Gostaram? Uma obra prima, não é? Pois bem Eu adoro meus trabalhos Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo muito lindo No coração Olha o quanto o coração Pra vocês Agora eu sou dorameira Gente, adoro dorama Tô apaixonada pelos colianos Quem quiser falar de dorama É só postar aqui Bastante aí Tá certo? A gente, ó Troca um lero aí Sobre dorama Tá certo? Vou ficando por aqui Fui Mas eu vou Tchau 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 Tchau